Música Tintubers News, o outro lado do paraíso, capítulo 87, quarta-feira, 31 de janeiro, Clara descobre que Raquel será a juíza da audiência de guarda, Gael agride o Dair e Nádia chama a polícia. Vinícius questiona Sofia sobre o que fazer com Gael, Aura insiste que Gael volte para a terapia, Leandra não deixa Norival sair do hotel, Caetana se preocupa com o comportamento de rato. Clara procura Adriana, Ju reclama de Henrique defender Elizabeth, Adriana questiona Clara sobre seu relacionamento com Patrick, Renan sugere que Elizabeth volte a pensar em ser estilista. Jô descobre que seu casamento com Henrique não é válido, Laura mente para não ter relações íntimas com Rafael, Leandra aparece no bordel e Caetana alerta sobre rato. Renato suspeita dos planos de Tônia e afirma que ela não terá sucesso, Rafael telefona para Renato e avisa que vai retornar ao trabalho. Clara pede a Renato que descubra o motivo do fim da lua de mel de Rafael, Amaro solicita a Rosalinda que prepare um jantar especial para ele e Estela. Samuel reclama dos elogios que Hélder faz para Suzy, Raquel recebe a visita de Patrick, Patrick conta a Clara sobre sua ida ao gabinete de Raquel, Clara e Patrick se beijão, curta o vídeo. Até a próxima! E até a próxima!